Otimistas e confiantes nas instituições da República, dizer-as dos vereadores da UCID e do PICV na Câmara de São Vicente após a audição com a equipa de inspectores do Ministério das Finanças e da Coesão Territorial. Esses eleitos acreditam que, com essa intervenção, o impasse na governação na Câmara, que já leva dois anos, poderá ter os dias contados. Durante cerca de três horas, os cinco vereadores da oposição na Câmara Municipal de São Vicente, três da UCID e dois do PICV, foram ouvidos pela Comissão de Inspeção enviada pelo Governo, para averiguar as razões do impasse reinante no funcionamento da Câmara. À saída do encontro, esses eleitos que vinham denunciando a situação congratularam-se com a iniciativa do Governo, embora considerem que peca por ter dia. Mais vai tarde do que nunca. E esta averiguação virá a resolver essencialmente duas questões. A questão número um é a anulação da sessão que foi feita ou não no dia 2 de janeiro. E a outra questão é sobre o cumprimento do memorando de entendimento. Duas questões simples, facilmente resolvíveis. É por isso que nós apresentámos um conjunto de questões meramente técnicos à equipa e apresentámos todos os pressupostos, todas as ideias sobre isso. Tivemos um bom entendimento, houve um bom diálogo. Por isso, esses variadores dizem-se agora otimistas e na expectativa de que a Câmara venha a entrar na normalidade num curto espaço de tempo. Agora é continuar otimista porque o que nós queremos, de forma reiterada, é o funcionamento da Câmara Municipal de São Vicente. Isto, este órgão deve funcionar, a Câmara Municipal deve funcionar. Nós não falamos aqui nada sobre eleições intercalares ou também outros cenários. Nós falamos das questões técnicas e incidimos no funcionamento o mais urgente possível da Câmara Municipal. O nosso sentimento é de otimismo porquanto nós continuamos a confiar nas instituições da República. Esta tarde, os inspectores do Ministério das Finanças e da Coesão Territorial, que se encontram na ilha desde ontem, deveriam ouvir os líderes das bancadas na Assembleia Municipal. Ontem, escutaram o presidente da Câmara, a mesa da Assembleia e os variadores do MPD. Agora é aguardar pelos resultados da inspeção.